O olhar de Deus No livro de Eclesiástico 34, versículos 19 e 20 diz Os olhos do Senhor estão fixos sobre aqueles que o amam Possante proteção, sustentáculo cheio de força Abrigo contra o vento do deserto Sombra contra o ardor do meio-dia Proteção contra os obstáculos Socorro contra as quedas Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dando saúde, vida e bênção Você seria capaz de imaginar para que direção estão voltados os olhos do Senhor Altíssimo exatamente agora? Que criatura grande ou pequena, forte ou frágil, viva ou inanimada Estaria chamando a atenção dos olhos de Deus neste exato momento? A escritura diz que os olhos cheios de ternura do nosso Pai Celestial estão fixos bem atentos sobre o coração daqueles que o amam Se o seu coração, mesmo ferido e cansado, encontra-se ainda apaixonado pelo Deus que pode todas as coisas, então certamente ele está olhando para você agora, admirando sua alma e tocando no mais íntimo do seu ser A palavra nos diz quantas coisas maravilhosas o Senhor é na vida daqueles que o amam Possante proteção, é ele quem nos defende com valentia e precisão Ele é sustentáculo, se nos apoiarmos nele, jamais sentiremos o chão sair debaixo dos nossos pés Ele é abrigo contra o vento do deserto, ou seja, as tempestades da vida não serão capazes de cegar a visão de nossa fé Ele ainda é sombra no calor, ou seja, não desfaleceremos no meio do caminho Ainda ele é proteção contra todo o obstáculo, ou seja, com sua ajuda conseguimos pular todas as muralhas E ainda ele é socorro nas quedas, quão suave é cair apoiado em suas mãos paternas Além de ser nosso socorro e proteção, o Senhor ainda nos promete graças para o corpo e a alma Saúde, vida e bênção Saúde na linguagem da Bíblia quer dizer salvação, equilíbrio, reconciliação, um suprimento para todas as necessidades Deus nos promete tudo isso agora e para sempre É saudável quem permanece na presença de Deus e é por ele refeito no corpo, na mente e no espírito A Bíblia nos ensina que o remédio de Deus para recobrarmos saúde e salvação é a sua palavra O Salmo 106 nos diz que quando Deus viu que seu povo jazia as portas da morte, enviou a palavra para curá-lo A palavra do Altíssimo revigora as forças da alma, faz renascer a esperança e arranca da morte aquele que estava se destruindo no pecado Ela é o veículo pelo qual na fé somos banhados no sangue de Jesus Este sangue é certeza de salvação e cura para todos os que o aceitam Vida, segundo a promessa do Senhor, é algo abundante, uma participação na própria natureza divina Ou seja, vida verdadeira é ter comunhão com Deus A maior de todas as bênçãos, segundo o Evangelho de João, é o Espírito Santo Ou seja, Deus vivendo em nós Portanto, para aqueles que o amam, o Senhor promete o poder do sangue curador e salvador de Jesus Comunhão de amor com seu coração paterno e a alegre presença do seu Espírito Você não desejaria receber todo esse manancial de graças agora? Então, ore assim comigo Meu Pai amado, apresento a Ti o meu coração Tu o conheces, pois todos os dias o tens presente sob teu olhar de bondade Sabes como tenho estado ferido, abatido e atribulado por tantas provações Contudo, Pai, as dificuldades da vida não roubaram o amor que eu tenho por Ti Meu coração, mesmo machucado, ainda sabe amar e confiar Olha agora em mim, mais uma vez, ó Pai Sede meu protetor, meu apoio, meu abrigo e amparo Concede-me, pois preciso tanto, o poder do Teu Espírito Santo E o perdão que está no sangue de Jesus Quero ser livre agora, ó Pai Recebo de Ti todo o amor e aceitação que tanto tenho desejado Sinto-me seguro em Ti Obrigado, Pai, por poder Te amar como um filho Obrigado também, porque sei do Teu amor por mim Abençoa-me, em nome de Jesus Amém Meu nome é Vinícius Leandro E esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas Caso queira conhecer um pouco da minha história Do meu deserto e das inúmeras riquezas que venho colhendo nesta travessia Clique no link na descrição deste vídeo E assista meu testemunho Tenho certeza que irá te ajudar em muito Curta nossa página no Facebook Arroba o Mundo Precisa Mais de Deus Inscreva-se em nosso canal do Youtube Deus no Controle Deus te abençoe